Um tos? Vamos lanchar? Achas que sim? Dou-me a cagar para vocês. Bom, mas é matar garrafas de bagaça agora às três para o pôr-te sentido. Sabe? Sai? B materials e apresenta. R Rivet para a terra. Didi? Vi falo, treino que совсем não está dentro dessa hora. O número que está chegando é relacional. Não desde caso cumpre aqui. Não sei como é que aconteceu, se aconteceu nós dois Uma pista de dança, uma vodka limão E tu, como uma traça Vi até visto isto acontecer Tu deixaste para ele o destino que eu andei a te ser Apenhaste-me de surpresa, estávamos na sobremesa Tal como um vinho oxidado Deixaste-me só abandonado A comer um canado Deixaste-me de surpresa Deixaste-me de surpresa Groma frutado, o vinho encorpado Dinheiro que eu até suspiro Pego doce Deixaste-me de surpresa Deixaste-me de surpresa Megaco Veio e pinto do saco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto